Estou vendo ali duas, pode mostrar, pode fazer a favor. Estou vendo duas caixas do mesmo produto. É. Aparentemente são duas caixas do mesmo produto. Exatamente. Bota no começo lá fazendo favor. Desculpa interromper, viu Celso. Mas espera aí, eu olhando aqui, para mim, trata-se do mesmo produto, a mesma caixa. Toda essa história. Não é? Não é. Um deles é falsificado? A caixa é falsificada de um deles. E aí a gente está vendo, inclusive, o delegado constatando comigo, o delegado de polícia, a diferença entre um, que é o original, e o outro, que é o falsificado. É verdade que o código de barras é diferente? Código de barras é diferente. A impressão da caixa é muito ruim, mas a consumidora... A qualidade é inferior. A consumidora, exatamente. Mas a consumidora acaba não percebendo, pega, está acostumado a pegar a caixa, não consegue identificar essas diferenças. A gente está mostrando, inclusive, a diferença de um e do outro. E olhando aqui, para mim, o falsificado é o da esquerda? É o que está empedrado? É o que está empedrado. É, porque se eu estou olhando o outro e está tudo certinho, imagino eu que seja o empedrado. É, porque tem o cheiro, é um cheiro bem peculiar do sabão original. O outro não tem cheiro, não faz espuma. O outro é só água de salsicha. Pois é. Não serve para nada, só para enganar. Isso é crime, viu? Isso é crime, porque esse produto é um produto que tem que ter autorização da Agência Nacional de Visição Sanitária. E é mais grave ainda. Além disso, quando nós chegamos no supermercado, não tinha nem cupom fiscal, não tinha nada. Essa história aí... Nada que comprova a origem desse produto aí. Eu tive que chamar o delegado de polícia e nós tivemos que conduzir todo mundo para a delegacia de polícia. Vamos ver? Vamos lá. Bom, a Patrulha do Consumidor está chegando no Parque Paulistano, aqui na região de São Miguel. Nós recebemos uma denúncia de um supermercado que está vendendo produtos falsos. Para ser mais exato, sabão em pó. Nós vamos lá verificar, mas nós já sabemos que eles, quando vendem produto, não imitem o cupom fiscal. Por conta disso, o PROCON está nos acompanhando e nós já estamos chegando no estabelecimento comercial. Nós vamos parar aqui do lado direito, que a loja é aquela ali. Dá licença. Tudo bem? Por gentileza, chama o gerente para a gente, ou o proprietário? Esse é o sabão que foi denunciado. De acordo com o consumidor, ele não tem o mesmo cheiro, não tem a mesma qualidade. E, em tese, o sabão em pó estaria falsificado. Mas nós vamos verificar, inclusive, o PROCON vai requisitar as notas fiscais. Mas esse não é o único problema. Eles vendem, nós pedimos para que fosse feita uma compra aqui, e eles vendem o produto sem nota fiscal. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o comprovante de compra do mercado Mix Novo Lar. Cadê o cupom fiscal? Oi, tudo bem? Então, ela está recebendo isso na compra... Como é a sua graça? É Sheila. Sheila. A Sheila está recebendo isso na compra dela. Cadê o cupom fiscal? Mas esse é o cupom fiscal? Isso não é cupom fiscal. Esse é o quê? Isso aqui é só o comprovante de lenda. Eu recebi. O cupom fiscal é assim, ó. É um documento auxiliar da nota fiscal. Tem o QR Code. O que é isso daqui? Bom, eu preciso entrar em contato com o rapaz que cuida do meu sistema, porque ele tinha que ter me orientado. Por favor, entra, porque eu vou ser obrigado a acionar a polícia. Sim, com certeza. Isso aqui é grave. Deixa eu te falar uma coisa. A nota fiscal acompanha o produto. Você não pode ficar aqui a descoberto de nota fiscal nunca, de jeito nenhum. Ou você guarda uma cópia das notas fiscais e manda as outras para o contador. Ou você peça para o contador imprimir as notas e mandar. Você não pode ficar a descoberto de nota fiscal aqui de jeito nenhum. Deixa eu entender o rapaz do sistema, por favor. Acabei de falar com a Polícia Civil, o 22º Distrito Policial aqui, o localista, que é o titular do distrito, porque não emissão de cupom fiscal é crime contra a ordem tributária. Vou mostrar para vocês, inclusive. Negar ou deixar de fornecer quando obrigatório. Nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada. Ou fornecer em desacordo com a legislação. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, nessa condição aqui, como vocês já viram, nenhum dos caixas tem cupom fiscal. Já foi constatado pelo Alexandre Fiscal do Procon. Então, só temos aqui que acionar a Polícia Civil para as devidas providências. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Nós recebemos uma denúncia de produto falsificado. O Marco é o coordenador do Procon. Como vai? Tudo bom? E de produto falsificado. Nós viemos para apurar isso aqui, mas descobrimos que eles estão vendendo todos os produtos sem nota fiscal, sem cupom fiscal. Então, os caixas todos aqui. Nós tivemos várias pessoas passando por aqui e eu constatando cada um dos recibos de venda. E eu perguntei, inclusive, para a caixa e para a gerente do estabelecimento onde estava o cupom fiscal. Lá não sabia dizer. Eles achavam que cupom fiscal era isso. Depois que nós chegamos, eles modificaram o sistema. Não, modificaram o sistema, mas um só que está soltando. Faça um produto aí, primo. Com gentileza, estão todos emitindo cupom fiscal agora? Deixa eu ver. Está apresentando agora para a gente o cupom fiscal eletrônico. Esse sim é o cupom fiscal. Agora eles estão emitindo cupom fiscal. Esse aqui é o original. Esse é o original. Esse aqui é o que está sendo vendido aqui. Esse é o original. Esse é falsificado. Você viu o código de barra que está cortado? E esse aqui não. Tem muito produto desse? É exposto? Tem ali. Conta, olha lá. A cateleira cheiro. Ora, esse daqui é original, esse é o falso. É a diferença do cheiro. Esse é o original? É. Tem cheiro? Tem. Esse é qual? Esse é o falso. Quase não tem cheiro. Nossa, é verdade, hein? Muito diferente, né? Diferente. Bem diferente de cheiro. Esse aqui é o falso. Esse é o falso. Esse é o verdadeiro. O odor é diferente e o homo verdadeiro é muito mais perfumado. Sim. Foi a primeira coisa que chamou a atenção da consumidora que fez a denúncia. Foi a primeira coisa que chamou a atenção da consumidora que fez a denúncia. A consumidora chamou a atenção que também não faz espuma. Esses maiores, esse daqui, os maiores, a gente achou pouca diferença, mas nós não chegamos a abrir para sentir o odor. Mas o preço está mais caro do que na resenha dos fabricantes. Aqui, o que for o homo, nós vamos levar. Tudo que for o homo, nós vamos levar. Inclusive, existe uma denúncia do fabricante no Rio Grande do Sul de fabricação do homo falsificado. Para o fabricante reclamando. O fabricante reclamando. Não, foi feita uma apreensão pela polícia civil do Rio Grande do Sul. Não tem procedência. E isso que chamou a atenção da consumidora e do consumidor, do marido dela. Porque eles viram a reportagem, falaram, não, fica esperto com o sabão homo. Aí, quando ela foi lavar o chão, não fazia espuma nenhuma, o cheiro era diferente. E era duro, era compacto. Vou fazer um teste aqui. Esse daqui é o que a consumidora diz que não é original. E esse daqui é original. Ela disse para a gente que o produto é empedrado. Esse daqui é o falso e esse daqui é o original. A textura, tipo, é totalmente diferente. Até a coloração é um pouquinho diferente. Tem também, eles têm produto vencido lá? Encontramos, está ali, tinha cada moída, já, é uma moída... Data vencida? Tinha fígado e bacon vencido na vitrine. Na vitrine, vai. Essa é a carne que estava em exposição. Eles sabem que não pode moer carne antecipada, a lei proíbe. Esse é um produto impróprio para consumo. Vocês têm que moer na presença do consumidor, ali, na hora que o consumidor pede, a peça que o consumidor pede, né? E aí, quando nós chegamos aqui, eles esconderam a carne. E depois, a fiscal do PROCON, a Patrícia, descobriu que eles tinham descartado a carne. Agora, está feito o descarte agora e o PROCON vai documentar isso para a Polícia Civil poder usar uma inquérito policial. Você precisa apresentar a nota agora do salão. Você precisa ver a contabilidade que ela precisa levantar a carne. Então, a contabilidade não, a contabilidade tem que te mandar essa nota. Porque o problema de você não ter nota disso tudo aqui, é, você não ter nota disso tudo aqui é crime. Você tem que ter nota de tudo que está aqui dentro. Você está arriscando a ser lacrado aqui. Sim. Se você não apresentar a nota, vai ter que lacrar o supermercado. Como é que eu vou saber, Antônia, né? Exato. Como é que eu vou saber... Eu não passei isso para ele, você não tinha falado. Como é que eu vou saber da origem lista de tudo que você está vendendo aqui? Isso não é carga roubada. Exatamente. Se você não está sendo receptador aqui. Como é que eu vou saber? Se você não tem a nota fiscal, você não tem a origem do seu produto. O que tem que ter nota fiscal? E contabilidade. A gente intermina para a contabilidade das nossas notas, né? Então, você tem que orientar o contador aqui. Ah, a nota fiscal só sai daqui e depois tem um novo produto. Ou então, você... Como a nota fiscal, você pode tirar a cópia, você mantém uma cópia aqui e manda outra para o contador. Ou você tira a cópia e manda para o contador. Você não pode ficar sem documento fiscal. Ou você escaneia e mantém-a no sistema. Que aí você está coberta. Eu preciso de um funcionário seu para acompanhar essa apreensão aí também, tá? Você não vai conseguir as notas hoje? Eu não consegui falar com a contabilidade. Nem com o dono mesmo? Então, ele está tentando também, mas só segunda-feira. É, a contabilidade é sábado. Então, é o seguinte. Então, o Procon vai fazer o lacre. Vocês não podem abrir o lacre. Isso caracteriza desobediência e é crime, tá certo? O supermercado vai ficar lacrado até na segunda-feira. Eu já pedi para vocês conservem tudo que é de refrigerado, carne. E vocês têm ali fracionados também, por acaso? Na geladeira? É. Não tem legumes, esses coisas. Não, então foi para conservar. Na segunda-feira apresentando a nota fiscal para o Procon, aí o Procon vai liberar o funcionamento. Tá certo? Sem nota fiscal. Mas a gente não tem um prazo. Tem prazo para fazer a defesa, que é de 10 dias. Só que você tem que apresentar a nota fiscal. Vender produto sem nota fiscal é crime. Não, mas não está sem nota. A nota não está aqui. Não, mas tem que ser apresentada a nota. Hoje o Procon vai estar lacrando... A nota fiscal acompanha o produto. Hoje o Procon vai lacrar o estabelecimento. Vocês apresentando a nota, aí o Procon vê os procedimentos. Mas hoje vai ser lacrado. Principalmente a nota do sabão, hein? Porque o sabão, ele é falsificado. Tá? Esse sabão aí, a denúncia, nós chegamos aqui por causa da denúncia do sabão em pó. Foi esse o motivo que nos trouxeram aqui. Tá? Se você quiser ver, inclusive, só te mostrando... Olha aqui, ó. Esse é o original. E esse é o falsificado. Daqui, ó. A caixa... Do de vocês. Eu vou derramar aqui. A caixa... Do original. Olha a diferença do sabor. Pode cheirar, inclusive, pra você ver a diferença. Mas, além disso, você pode ver que aqui, a inscrição dá pra ser lida. Você tem o código de barras aqui, que você tem... Vamos passar. Olha aqui o código de barras desse daqui, ó. E olha a inscrição. Código de barras cortado. E aqui, muito mal impresso. Olha a diferença. Tá vendo? Por isso tem que apresentar a nota disso daqui, porque tem que rafiar quem é que tá vendendo pra vocês, porque quem vendeu pra vocês vai ser responsabilizado. Porque eu acredito que vocês não saibam que se trata de um produto falsificado. Agora, o Procon tá lacrando o supermercado até que eles apresentem a nota fiscal pra que a liberação seja feita, né? Os produtos só vão poder ser vendidos a partir da apresentação da nota fiscal de todos os produtos que estão no interesse do mercado. Nós estamos chegando agora no 22º Distrito Policial, aqui da capital de São Paulo. Vamos acompanhar a ocorrência, como vocês viram. Infelizmente, o supermercado teve que ser interditado até que as notas fiscais sejam apresentadas. E agora vai ocorrer aqui a questão do crime contra a ordem tributária, né? Que é contra a lei 8.137, que é não emitir nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria e o produto falsificado, artigo 184 do Código Penal. Vamos lá, mano. Vamos lá. Bom, já passa da meia-noite, eu tô aqui com o doutor Sidney Grille, que é o delegado que acompanhou a operação toda aí, vocês viram. Como é que fica essa situação aí desses produtos que foram apreendidos e se desconfia ser produtos adulterados? Sim. Veja bem, esses produtos, para que a gente tenha certeza da originalidade deles ou não, nós vamos depender de uma prova técnica, né? Que é a prova pericial. Então, foi instaurado, já determinei a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra as relações de consumo e crime contra a ordem tributária, né? Em sede desse inquérito, vai ser realizada a perícia. Em sendo constatado que se trata de produto não original, serão adotadas medidas de polícia judiciária que o caso impõe. Nós vamos continuar acompanhando isso, né, e trazer para você. Agora, vale aqui a informação de que não é só aqui em São Paulo, em outros estados como o Rio Grande do Sul, já foram constatados o sabão em pó homo adulterado, ou seja, falsificado, e você precisa ficar esperto quando você for consumir, porque se houver situações como essa, faça a denúncia, que já que o inquérito está correndo por aqui, o doutor Gredi vai conduzir em conjunto com o inquérito daqui. Certo? Estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Meia noite, meia hora. Estamos saindo aqui do 22º Distrito Policial. Eu, Marco e a equipe do PROCON. Bom, opção cumprida, né? Pissão cumprida. Está aqui o boletim de ocorrência, foi instaurado o inquérito policial, nós esperamos que eles se adequem para continuar trabalhando. Lembrando que não emissão de cupom fiscal ou nota fiscal, que é o documento equivalente, que caracteriza crime contra a ordem tributária, dá de dois a cinco anos de reclusão. Então, o que a gente espera é que as empresas andem da maneira correta para evitar um transtorno como esse. É, exatamente, e o PROCON vai fiscalizar todo mundo. É isso aí. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É isso, meu amigo. Vender produto adulterado é crime. E você que está nos acompanhando, fica olhando o que você está comprando por aí. Principalmente o sabão em pó. Tem muita adulteração de sabão em pó, de várias marcas, inclusive. Marcas famosas, né? Tem vários casos já apurados e nós vamos continuar atrás disso. Você, dona de casa, que nos acompanha, faça a denúncia. Nós vamos atrás. Certo. Fechou? Está aqui o boletim de ocorrência. Está aqui o boletim de ocorrência. Olha, só. Foram apreendidos aqui, o senhor quer dar? O que tem? 164 quilos de produtos, ou seja, do sabão homo, falsificado, apreendido. E nós vamos trazer essa história de volta para você que nos acompanha.